O ensino médico já vem sendo executado, a gente perde essa profissionalização, a gente perde esse lugar com o historiador, já que a gente vai ter que fazer outras coisas, a gente vai ter que atuar em outras frentes. Olá, estamos começando mais um programa do projeto A História em 60 Minutos, um projeto de extensão promovido pelo Departamento de Histórias da UFRN em séries, em parceria também com o Programa de Padua de Ação em História, e com o apoio do GT de Teoria da Ampo Brasil e da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Cinegrafia, a SPTHH. Promove, então, entrevistas com profissionais de história de todo o Brasil, que são disponibilizadas semanalmente, todas as sextas-feiras, nos canais institucionais do Departamento de História, do sério UFRN, e também do Programa de Pós-Graduação. As entrevistas podem ser também ouvidas, há uma versão em podcast que é disponibilizada na nossa conta, no Spotify, tem lá a conta de A História em 60 Minutos, e por lá também é possível ouvir as entrevistas semanais que entram nesse projeto. Quero reforçar também que mais informações sobre os entrevistados, sobre as entrevistas, as que já chegaram, as que vão passar ainda na série, podem ser encontradas na nossa conta no Instagram, arroba 60, underline história. Por lá é possível acompanhar o projeto na sua íntegra, o projeto que tem sido desenvolvido ao longo desse ano, de 2022. Hoje é um dia muito feliz para mim, porque estou recebendo aqui uma colega e uma amiga muito querida, a professora Idalina Freitas, que é professora do curso de bacharelado interdisciplinar em humanidades, também do curso de história da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, no campus dos Malês, na Bahia. Muito bem-vinda, tudo bem, Idalina? Tudo bem, Evandro. Gostaria, primeiramente, de agradecer o convite, é um prazer imenso estar aqui contigo, participando do projeto, que é um projeto bacana, espero poder contribuir com as discussões, mas, sobretudo, por estar aqui contigo, que nós somos amigos, colegas da mesma profissão, mas também de vida. Então, para mim, é uma alegria imensa esse momento aqui de discussão, de bate-papo. Obrigada. Para mim também. Muito obrigado desde já. Vou colocar a primeira pergunta, então, dentro do nosso roteiro aqui do projeto, que é para a gente conhecer um pouco os pontos de vista, concepções sobre a história e sobre a prática da história, a prática cotidiana, nossa, da fala de aula e da pesquisa. A primeira pergunta que gostaria de te colocar, Idalina, é sobre a história no século XXI. Gostaria de te ouvir um pouquinho sobre como você avalia o que tem sido a história nessas primeiras duas décadas, o que tem sido feito da história como conhecimento ou como você precisa abordar nesse nosso momento complicado atual. Bom, eu acho que a história, nesse momento que a gente está, enfim, vivenciando agora, ela é um campo de disputas, né? Assim, mais do que, acho que qualquer outra coisa, é um campo de disputas, né? Porque, enfim, há uma disputa de, várias disputas de narrativas em torno de, principalmente, fatos históricos, né? Que, enfim, constroem aí, alimentam uma ideia de nação, uma ideia de Brasil, nesse caso. Mas, pensando na função da história como um todo, né? Na história como processo, mas também na história como conhecimento, né? E, por que não, como ensino, né? Que eu acho que é muito importante também a gente pensar como se aprende, como se ensina e como se aprende história, né? O que é que tem a ver também com como se pensa a história, né? Atualmente, ela é um dos maiores sustentáculos, né? Para que a gente fomente o pensamento crítico, né? Então, acho que a história serve para isso, para a gente analisar criticamente, né? Olhar para trás e pensar, enfim, sobre a nossa situação, sobre o nosso contexto hoje, né? Claro, não como uma linha do tempo, uma evolução, né? Mas com alguns referenciais, algumas reminiscências também que nos dizem, né? Por que que nós somos, enfim, nos organizamos enquanto sociedade hoje, né? E aí, eu acho que com essa avalanche de informações, né? Com os meios digitais, com tudo que a gente tem vivenciado hoje, que também ensina a história, né? De alguma forma, debate, né? Sobre temas históricos, a gente precisa mais do que nunca cultivar, né? É aprofundar o pensamento crítico, crítico, as fontes, né? Os discursos, né? Esses discursos de narrativas, né? Porque, realmente, e aí eu acho que já entra um pouco até em outra pergunta, talvez essa coisa da profissão do historiador, ela também nos legitime muito nisso, né? No que a gente faz enquanto a história como ciência, né? Como produz esse conhecimento, isso também nos legitima nesse avalanche de informações, de discursos, né? As pessoas que discutam também, né? Essa narrativa histórica. Isso não é novo, né? Isso não é uma... Essa disputa, ela não é nova, né? Ela tem acontecido, né? Ela já acontece, e a partir de muito tempo, né? Ao longo do tempo, né? Pensando, enfim, a construção mesmo, né? De uma ideia de Brasil, né? De sociedade. Mas eu acho que o que difere em relação ao século XXI é justamente a forma, né? São os veículos, eu acho que é a velocidade também de informações, e acho que o mais grave é a descrença, né? Na história enquanto ciência também, né? Enquanto ciência que produz um conhecimento científico, né? Que precisa também ser respeitado enquanto tal, né? Então, acho que em linhas gerais, eu penso que ela, nesse aspecto de ciência, né? Ela serve para a gente aumentar o pensamento crítico, né? Para dar sentido a nossas histórias, né? A nossa vida, enfim, a nossa trajetória enquanto seres humanos, nesse... No país, no mundo, enfim. Sim. Bem importante e interessante também pensar, né? Você aponta para isso, para uma preocupação, com a responsabilidade em torno da ideia da ciência histórica, da história como ciência, né? E isso tem sido recuperado, assim, em várias entrevistas, alguma parte dos colegas mencionam sobre esse papel, né? Essa especificidade das várias formas de se trabalhar com a história, uma responsabilidade com a história científica, pensada a partir desse ponto de vista, com esses protocolos, né? Isso é bem importante, e principalmente com as transformações também que atravessam tudo isso, que são transformações políticas e sociais importantes, né? Nesse sentido, eu queria também aproveitar, e já encaminhar a próxima pergunta. Nós estamos... Essas entrevistas gravadas agora foram pensadas para esse mês de novembro, né? Mês da consequência negra. Nós estamos comprando colegas para falar sobre isso, né? Colegas que atuam e trabalham com essas questões, que estão envolvidas de uma forma direta ou indireta com esses pontos, né? E a responsabilidade de um olhar crítico e científico com relação a algumas pautas que são políticas e sociais importantes, né? E, claro, eu tenho muito interesse em te ouvir também sobre a experiência da Unilab, né? Eu acho que isso também é uma experiência de uma universidade nova e com um propósito também diferente, né? Mais aberto, que eu acho um projeto muito interessante, até onde eu conheci. Acho um projeto muito rico, e eu queria colocar para você, então, me dar essa próxima pergunta nesse sentido, né? Levando em consideração tudo o que a gente tem vivido nas últimas décadas aí, nesse início do século, como é que você avalia, então, o papel da história, da história produzida como conhecimento, né? Da historiografia, assim, da história da África, considerando também as experiências da lei que envolve a obrigatividade do ensino da história da África, né? Na luta antirracista, também, nessa dimensão da falta política, né? Ou dos debates também sobre, né? A racialização, sobre o antirracismo, né? Promovida também, principalmente, por intelectuais negros. Articulado tudo isso, é claro, pelos movimentos sociais, que eu acho que estão sempre atrelados a quem está preocupado com esse tipo de história, né? Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, com certeza. Eu acho muito importante você pontuar, né? Essa questão, porque ano que vem, 2023, a gente vai estar aí completando 20 anos de Lei 10.639, né? É um assunto que eu tenho discutido muito com os meus alunos, numa turma muito específica, né? Que trabalha com o ensino e com a Lei 10.000, tanto a Lei 10.000 como a Lei 11.000, né? E eu acho que a gente está num momento hoje, né? A gente já estava nesse momento há 10 anos atrás, e agora, com 20 anos, a gente está mais ainda, né? Principalmente vivenciando todo o contexto que a gente está vivenciando de precariedade, né? Generalizada com o conhecimento histórico, com a ciência histórica, com as universidades, né? E principalmente com essas questões que remetem ao povo negro, né? Brasileiro. Eu acho que, assim, esse momento de balanço, a gente consegue ver que realmente há importância, né? Não só da lei, mas também de todas as movimentações que vieram, né? Antes, a gente conhece já bastante, né? Pelo menos já foi muito popularizada, né? Que a lei, ela não se dá apenas como uma lei em si, ela é fruto, né? De uma resistência, de um movimento muito longevo, né? Um movimento negro brasileiro, pesquisadores, pesquisadoras também, que sempre trouxeram, né? Os estudos africanos, enfim, tentaram conectar, né? A África, nesse ponto de vista, né? Da história com o Brasil e entender a história do Brasil também com esse diálogo, né? Com a história da África. Claro que isso, antes da lei, era muito mais... Era muito pouco discutido no Brasil, era muito pouco disseminado, né? Os estudos africanos têm uma tradição, enfim, europeia, né? inglesa, norte-americana, os textos, né? Todas as discussões, claro, elas eram muito mais difíceis, né? De alcançar o público em geral, historiadores e historiadoras, mas, sobretudo, o ensino, né? Eu acho que com a lei, e aí eu acho... Eu gosto de pensar nesse movimento mais... Esse movimento mais amplo, né? O que eu quero dizer com isso? A lei e as ações afirmativas, né? E aí a Unilab, ela é fruto dessas ações afirmativas, né? Ela nasce a partir das ações afirmativas, enquanto universidade, enquanto projeto, né? De universidade internacional. Elas criam demandas, né? Criam demandas de pesquisa e mudam, de fato, o perfil, tanto de professores, professoras, como estudantes também, né? Isso cria uma demanda de pesquisa, né? Uma demanda de pesquisa sobre o povo negro brasileiro, sobre as relações raciais, sobre a África, né? Sobre a história da África. E aí eu acho que isso tem mudado muito, tanto a cara da universidade, como a cara dos currículos, e também a forma como a gente dialoga com os movimentos sociais, né? E como a gente também percebe a formação dessa intelectualidade negra, né? Essa não tão jovem, mas também jovem, né? Intelectualidade negra brasileira. Então, eu acho que tudo isso está muito conectado, né? Com esse balanço da lei e com as demandas que ela criou. Mas, antes disso, né? Se a gente for olhar para os estudos africanos, para a historiografia africana, né? Aqui no Brasil, de uma maneira geral, eu acho que é importante, gente, pontuar alguns lugares, né? Como, por exemplo, o CEAL, aqui na Bahia, que já trazia essa discussão lá desde a década de 60, né? Tem um trabalho muito bacana de uma colega, professora Luísa Reis, de Pernambuco, que discute a presença, né? Inclusive, a discussão diplomática de africana, a vinda de estudantes africanos também, né? Que, nesse momento, construíram esse conhecimento sobre África, começaram a debater, né? E construir um conhecimento sobre África também aqui no Brasil, né? Eu acho que o campo de estudos da história social da escravidão também é muito importante, né? Nessa percepção sobre África. Mesmo que a gente, mesmo que esses professores intelectuais, pesquisadores discutissem, né? Discutem ainda a escravidão no Brasil ou no mundo atlântico, a África, ela está sempre lá, né? Porque é impossível não olhar para a África, né? E não fazer essa conexão, enfim, né? Transatlântica. E aí, isso resvala também numa produção muito interessante hoje, brasileira, né? De estudos africanos feitos no Brasil. Então, hoje, isso é realmente um campo em ascensão, né? A gente tem aí vários pesquisadores, né? Por exemplo, o Mocnaldo Ferreira, a Lucilene Reginaldo, Mariana Cândido, né? Que são brasileiros, né? Que atuam em universidades aí ao longo do mundo, mas também no Brasil, e fazem essa produção extremamente qualificada sobre a África, a partir da África, a partir do Brasil também, né? A partir da Europa, mas fomentando esses estudos africanos no Brasil. Então, eu acho que tudo isso, de uma maneira geral, contribui para essa luta antirracista, contribui para a ascensão dos movimentos sociais, né? Porque conhecer a nossa história é também olhar para a história da África, né? Não tem como a gente também falar de Brasil e não falar de África, né? Em determinados momentos. Mas, ao mesmo tempo, Evandro, eu acho que é importante também a África por ela mesma, né? Pensar também essa África por ela mesma, porque construiu-se ao longo do tempo, né? Claro, uma série de questões, de contextos muito específicos. O Brasil tem uma ideia de África, né? Que muitas vezes não corresponde o que é, né? O que é, de fato, essa África, né? Que é um continente imenso, com demandas muito complexas, né? Enfim, uma historicidade muito rica, muito longeva, muito complexa. E aí, eu acho que isso é muito importante também, desmitificar essa África, né? Olhar ela por ela mesma. Eu acho que esses estudos, eles têm ajudado muito nesse sentido. Eu queria só dizer por último, né? Porque isso daria realmente, acho que só um tema, né? Só uma conversa em si, porque tem muita coisa, eu acabo lembrando de muita coisa. Mas eu queria também falar que mesmo antes da Lei 10.000, os movimentos sociais, e aí eu estou pensando muito aqui nos movimentos sociais da Bahia, né? Que é onde eu moro, onde eu vivo, onde eu atuo. Já falavam muito de África, né? Eu dei aula essa semana com meus alunos, pensando, por exemplo, na forma como o Ilê Aê, como o Movimento Negro Unificado aqui na Bahia, construíram, ensinaram sobre África, através das músicas, através das cartilhas, né? Dos temas das músicas de carnaval. E aí a gente também pode pensar nos enredos das escolas de samba, né? Isso tudo em uma escala, né? Você pode dizer assim, ou em uma dimensão mais específica, ensinaram durante muito tempo sobre África também, né? Ou como se discute no campo do ensino de história, construíram, né? Ajudaram a construir uma consciência histórica, né? Sobre o continente africano. Então, acho que isso também a gente não pode perder de vista, né? Esses espaços também ensinaram muito, né? Ensinam história, né? Especificamente história da África. História da população negra brasileira a partir dos seus próprios elementos, né? Claro, a universidade também contribui muito, né? Tentando aprofundar, né? Tornar mais complexo esses elementos, mas eu acho que essas formas de ensinar a história, elas são também muito importantes. E são importantes serem percebidas, né? Eu, assim, acho que a Unilab também tem esse papel importante, né? Ela traz um currículo diferenciado afrocentrado, né? Do ponto de vista mesmo de pensar a África em diversos aspectos, né? Em diversos campos do conhecimento, né? No presente também, né? Mas aí eu acho que eu vou falar um pouquinho disso mais para a frente. Tá, tá, ok. Vou aproveitar, você falou sobre ensino, uma dimensão do ensino, produção de consciência histórica e tal, né? Que é um tema muito importante, no qual você atua também já há um bom tempo. Eu queria te ouvir um pouquinho também nessa direção. A partir da tua experiência, né? Do teu ponto de vista, qual é a importância, né? Do ensino de história nesse momento? A gente vem aí de uma década de ataques violentos, da perseguição, né? Isso está articulado, né? A questão também do racismo, a gente sabe que isso também compõe, né? A perseguição à história também é uma perseguição à lei, uma perseguição a essa mudança de ponto de vista, de outras formas de se olhar, né? Para a história, para a história de determinados grupos sociais também. E tudo isso movimentou uma série de sentimentos, de injustiças que não querem dar lugar para a justiça alguma, né? Então, do teu ponto de vista, qual é a importância do ensino de história, nesse contexto aí complicado também, nos últimos anos, né? Qual é a importância do ensino de história? E, nesse sentido, como é que você avalia os currículos que estão formando professores e professoras de história hoje, né? Assim, o que você acha que falta ainda, até contempla, mas a abordagem não é boa, e assim por diante. Queria que você ouviu um pouco sobre a importância do ensino de história e sobre os currículos que têm formado os profissionais da nossa área, do Almeida? Eu acho, sim, que é impossível a gente pensar a história do Brasil sem olhar, né? Deixando de olhar para as questões raciais, né? Então, acho que, enfim, isso, antes de mais nada, deve ser um olhar que deve perpassar, né? Não só algumas datas ou alguns fatos, né? Mas deve perpassar toda a forma, né? Toda a forma como a gente aprende e ensina história, né? E aí, olhando para o ensino de história hoje, eu acho que, e com a Lei 10.639, a gente tem, enfim, feito bastante avanços, né? Porque, enfim, esses conteúdos, até pouco tempo atrás, e aí eu falo da minha geração, né? Falando especificamente dos conteúdos, né? Sobre a África, mas também sobre a questão do negro, né? No Brasil, sobre a escravidão, sobre as relações raciais, enfim. Eu, por exemplo, não tive esse aprendizado. Não tive na escola, não tive na universidade, né? Eu tive muito pouco na universidade. Ainda não alcancei a lei, então não tive a história da África. E eu acho que isso faz muita diferença também, né? Nessa geração de pessoas que se formaram antes e depois da lei, né? E aí eu acho que, a partir da lei, a gente também... A lei, ela fala, né? Sobre tanto a questão do ensino de história afro-brasileiro, né? Mas também sobre a história africana, né? E aí eu acho que o grande desafio também ainda é pensar essa história africana, né? Como eu falei, essa história africana é por ela mesma, né? Falar sobre a Lei 10.000 não é só falar também sobre a história afro-brasileira, enfim. Ou sobre a história das relações raciais no Brasil. Mas é pensar o contexto africano também, né? E como que esse contexto também interfere, né? Na forma como a gente pensa as relações raciais no Brasil, enfim. A sociedade como isso se coloca hoje. Eu acho que o ensino de história é importante porque traz esses elementos, né? Dos saberes, das pesquisas, né? Enfim, questões ligadas à lei que têm se produzido, né? Então, o livro didático, ele passou por reformulações, né? Depois da Lei 10.000, então se a gente for olhar, por exemplo, os anos 2000, né? Até agora, o livro didático, embora ainda tenha algumas falhas, ele mudou muito, né? Eu discuto isso com os meus alunos também, por exemplo, perceber, sei lá, noções como cidadania, né? Noções como liberdade e pensar, por exemplo, nisso dentro de uma ótica do movimento negro, né? Da população negra no Brasil, a gente já tem hoje algumas páginas, algumas coisas que podemos refletir a partir do livro didático, né? Ou seja, a presença da população negra depois da escravidão, né? No que a gente fala, que a gente chama depois da abolição, que é um campo de estudo, de estudos muito forte, né? Na história hoje. Porque antes se tinha a ausência dessas pessoas, né? Parece que quando a abolição acontece, essas pessoas somem, né? Da história do Brasil. E aí, com essas demandas de pesquisa, né? Com o fomento desses grupos nas universidades, né? Com a mudança também do perfil de professores e estudantes, a gente acaba tendo... Isso acaba respingando no livro didático e na sala de aula, né? Então, a gente tem, por exemplo, algumas coisas já sobre a participação negra, né? Nos processos de redemocratização do Brasil, com a Constituição de 88, né? Uma discussão que é muito atual, por exemplo, que é a população, o povo negro na política, na política institucional, disputando cargos. Isso não é uma discussão nova, né? Lá, em 88, existiam, né? Mulheres como Benedita da Silva, como Lela Gonzalez, né? Que estavam aí discutindo, né? Nos meandros da política institucional, os rumos, né? Para o alcance, né? Dessa cidadania negra no Brasil, né? Então, a gente já consegue ver isso no livro didático. A gente já consegue fazer uma discussão, por exemplo, em sala de aula, onde os estudantes tenham algum tipo de conhecimento, né? Sobre isso. E aí, como eu falei dessa coisa da consciência histórica, o conhecimento para além da escravidão, né? Do ponto de vista da dor, da subjugação do negro, ele consegue ser mais... A gente consegue alcançar isso, né? De uma forma mais complexa, né? Fazer com que esse aluno se veja, né? De outra forma também, né? E se veja, de uma maneira geral, nesses materiais didáticos, na aula de história e no processo de história, né? Como um todo. Então, acho que o ensino de história, ele muda nesse sentido, né? Diante dessas demandas criadas a partir da lei. E aí, eu acho também que os currículos, né? Aqui, a gente vai pensar um pouco nos currículos de graduação, né? Que formam esses professores. Eu trabalhando na Unilab, sabe, Helvando? Eu até esqueço como que é o currículo formal. Porque a Unilab tem um currículo muito diferenciado, né? Ela é uma proposta decolonial, né? Eu falo com os meus alunos, né? Ela não é a crítica decolonial. Ela é a própria proposta, né? Ela é a execução do que a gente discute aí enquanto decolonialidade, né? E a partir disso, a gente acabou tendo, né? Nos seus debates aí de criação e de execução mesmo, né? Enquanto universidade. Uma produção de conhecimento muito voltada, né? Para esse olhar sobre o negro, né? Sobre a população afro-brasileira e também africana. Nós temos a presença de estudantes africanos na Unilab. Então, isso também demanda estudar sobre a África. Pesquisar sobre a África, né? Eu agora tenho feito isso. Tenho pesquisado a África agora, né? Na Angola. Então, assim, eu acho que isso, assim, em termos de currículo, o currículo da Unilab é muito diferenciado, né? Até pouco tempo a gente tinha um currículo com poucas disciplinas de história do Brasil e mais disciplinas, né? História do Brasil, mas pensando nessa conexão com a África, né? Então, eu acho que isso já difere um pouco, né? Dos currículos mais clássicos, mais gerais. Mas, em linhas gerais, né? Pensando na questão dos currículos, mesmo que esses currículos ainda sejam engessados, né? Porque eu vejo que é muito difícil também a gente ultrapassar, né? Do ponto de vista institucional, esse modelo quadripartite, né? De história moderna, contemporânea, antiga, medieval. Eu acho que, às vezes, eu já não vejo isso com problema, com tanto problema, né? Eu acho que o olhar que a gente lança, né? O foco, o fio condutor, né? A partir do currículo que a gente tem, né? E aí, enfim. Tem outros elementos também, como a BMCC, reforma do ensino médio, né? Que é um monte de questão que eu não vou nem entrar, porque é muitíssimo complicada. Mas eu acho que lançar esse olhar, como eu disse no início, né? Sobre a presença negra, sobre a história afro-brasileira, né? E a história africana. Ao longo do currículo, né? Para a história do Brasil, de uma maneira geral, já traz, assim, avanços, já traz mudanças, já consegue contemplar hoje o perfil de universidade que a gente tem, né? E que a gente quer, né? Que é um perfil real, né? De uma, enfim, população negra, né? Majoritariamente, como que é, enfim, a maioria da população brasileira. Então, assim, fica difícil eu falar um pouco dos currículos das outras universidades, porque na Unilab a gente tem esse currículo, né? Que é muito diferente, dentro dessa perspectiva mais afro-centrada. E a gente também tem 90% de alunos negros, né? Que se reconhecem e que são, de fato, negros e negras, né? Brasileiros e africanos, né? Então, isso já cria também, né? Outras demandas, outras perguntas, né? Mesmo para dentro de um currículo mais, às vezes, mais engessado, né? Eu acho que isso tem, sim, movimentado, né? Os currículos, dentro dos cursos de história, na graduação, e também, em outra ponta, o ensino de história nas escolas, né? Claro que nós tivemos aí um processo, né? De retrocesso ao longo de alguns anos, né? De setores, né? De governo, do MEC, como a CKD, por exemplo, né? Então, a formação de professores, ela ainda, ela acabou sendo mais, acontecendo menos como antes, né? Como depois da lei que a gente tinha, que fazia parte, né? Faz parte da Lei 10.000, esse processo de formação de professores dentro desses aspectos, né? Da história de África e África brasileira, né? Então, a gente, eu acho que a gente regrediu um pouco nisso, né? Nas formações, né? Enfim. Na questão mesmo estrutural, do ponto de vista financeiro mesmo, né? De sustentar a universidade, a pesquisa científica, né? E fazer essas conexões com mais qualidade, né? A gente continua fazendo isso, obviamente. Mas, a duras penas, né? Porque, sem dinheiro, a gente consegue fazer muito pouco, né? Então, eu acho que esse contexto também de retrocesso, inclusive, para as questões raciais no Brasil, né? Retrocesso que eu falo no sentido de o racismo avançar descaradamente, né? Escancaradamente. Mas, eu acho que tem coisas que não voltam atrás, né? Então, essa discussão, né? Das questões raciais, da história afro-brasileira, da história de África, ela já está colocada, ela veio para ficar e ela vai continuar aí, enfim, remexer, né? Nesse currículo e transformar a percepção de ensino, né? Sobre a história do Brasil, sobre a história, enfim, geral, né? Sobre a história, enfim, geral. É isso. Sim. Isso é muito importante. É muito importante o que você trouxe agora, assim, né? Tem práticas que nós, felizmente, mudamos, assim, né? Tem preocupações que nós temos depois da sequência, porque não, apesar do retrocesso atual, não vão ser esquecidas ou abandonadas. Inclusive, é aquela ideia do que, assim, transcende a lei, né? Já não é mais só a lei. É o fato de uma contemplação que a gente acumulou e que a gente não vai abrir mão, né? É um tipo de preocupação que antes não se tinha, né? Por uma ignorância, na verdade, muitas vezes, inclusive, do próprio, dos campos, dos diferentes campos envolvidos na profissão. Agora, a gente não tem mais essa ignorância como justificativa. A gente passou 20 anos discutindo isso, então, não pode parar, né? E aproveitando, aproveitando também essa questão, né? Uma espécie de profissionalização nossa, em um sentido mais amplo, né? Mudanças na visão da profissão, inclusive. Tem muita coisa acontecendo, tem muita mudança, tem muita coisa, assim, que está nos atravessando, tem muitos atravessamentos também no meio desses últimos 20 anos aí, desse século, que é mais ou menos o que esse projeto tenta mapear, né? Dos 20 anos para cá, do nosso momento hoje também. Mas sobre a profissão de historiador, o que você tem pensado, levando em consideração também a profissão reconhecida agora, do ponto de vista da lei do trabalho, inclusive, né? Por parte do Estado brasileiro, a profissão de historiador e historiadora reconhecida. Pouco mais de dois anos atrás, foi uma luta também, por muitas décadas, em torno disso, né? A gente falou aqui, já, nos desportos, a importância da história como ciência, da importância do ensino de história, para a sociedade. E do ponto de vista nesse sentido mais amplo da nossa atuação, assim, como profissional no mundo, como é que você avalia essa profissão reconhecida e a nossa profissionalização dos últimos 20 anos? Antes de responder, eu vou só acrescentar mais uma coisinha na pergunta anterior, né? Em relação aos movimentos, em relação à história indígena, né? Que acrescenta, né? Muito na Lei 10.000, que foi a primeira, mas a Lei 11.000, ela também é importante, porque se há um movimento de protagonismo hoje no Brasil, né? Contra o retrocesso que a gente tem vivenciado, eu acho que é, assim, não tem como a gente não ver o movimento indígena, né? O movimento indígena, acho que adquiriu, assim, sempre teve, né? Mas, pensando no nosso contexto de hoje, na sociedade de hoje, a gente está vivenciando, o movimento indígena, sim, tem um protagonismo imenso, né? E aí eu acho que a Lei 11.000 também, ela traz, né, muito dessa... Faz com que a gente consiga perceber a importância do movimento indígena na sociedade brasileira, né? Como se aprende história também a partir, né, do legado dessa população, né? Então, acho que... Porque eu não sou especialista nessa área, mas eu acho que isso também trouxe, né, mudanças significativas para o ensino de história e para a percepção dos currículos também na graduação, né? Acho que é bom a gente lembrar também, né? Sobre a força dos movimentos sociais, né? Articuladas com essa mudança mesmo na forma de aprender e ensinar a história, né? É indispensável. Bom, em relação à profissão de historiador, eu acho que é um ganho muito grande, né? Da nossa categoria, né? Da nossa área que a gente faz realmente, né? Que nos torna profissionais da área de história, né? Eu acho que há esse primeiro momento de avanço na profissionalização em si, né? De se reconhecer como profissional, né? Como uma pessoa que tem habilidades específicas, né? Do ponto de vista mesmo da teoria, dos métodos, né? De como se produz, né? A historiografia e como se ensina também, né? Eu acho que a gente está nesse momento de colocar isso do ponto de vista legal, né? Agora, nos campos de atuação, né? Ainda estamos muito restritos, né? Restritos que eu falo, não que seja uma coisa menor, muito longe disso, né? A docência, nesse caso, né? Mas eu acho que talvez um segundo passo, a partir desse reconhecimento, é ampliar esses outros espaços de atuação, né? De historiadores e historiadoras, né? Para além da docência, né? Instituições, né? De fomento à pesquisa, em instituições também, né? De memória, de resguardo, né? De memória, né? Museus, arquivos, um próprio ensino, né? Hoje a gente tem aí com a BNCC, mas principalmente com a reforma do ensino médio, uma perda enorme do lugar da história no currículo da educação básica, né? Isso é extremamente danoso para nós, quanto profissionais de história, né? A gente perde espaço e a gente acaba, segundo o projeto do novo ensino médio, que já vem sendo executado, a gente perde essa profissionalização, né? A gente perde esse lugar quanto historiador, já que a gente vai ter que fazer outras coisas, né? A gente vai ter que atuar em outras frentes, né? Muito ligadas a essa discussão também sobre ensino. nesse âmbito neoliberal, né? Nesse mundo aí de profissionalização pura e simples, né? De fomento a esse trabalho, né? Mas não de fomento ao saber, né? A um saber mais complexo, né? Mesmo... E aí eu não quero dizer que todo mundo tem que ir para a universidade, que essa é a única possibilidade. Mas mesmo não indo, é um direito, né? Dos nossos jovens estudantes no ensino da educação básica, de ter acesso a uma formação muito mais complexa, né? Que não seja só técnica por e simples e de forma também muito precária, né? Porque a gente sabe que o ensino técnico também em todos os lugares, em todas as escolas, ele não é de excelência como em algumas instituições, né? Então, assim, eu acho que tudo isso nos afeta, né? Enquanto profissionais da área de história, a gente tem um ganho com a profissionalização, mas a gente tem uma longa batalha ainda em outras frentes para fazer, né? Para que a sociedade perceba que esse nosso trabalho, né? Enfim, a história e a consciência ela é muito útil, ela é muito necessária, né? Para a formação da sociedade brasileira, né? Para a sociedade brasileira se pensar, para conseguir atingir as relações com base na cidadania, na ética, né? Então, acho que, enfim, na minha avaliação há ainda esse longo caminho, né? De ocupar espaços e de ter, de fato, né? O reconhecimento da nossa profissão pelo que a gente faz, né? Como a gente produz, né? A história, o conhecimento histórico. Eu queria dizer também, assim, que a gente teve esse bacto muito grande, né? Da reforma do ensino médio, mas, por outro lado, a gente tem... E aí eu acho que isso também é difícil, né? Eu estou falando do ponto de vista do ensino, mas dessa coisa dos professores, dos profissionais da área de história, né? De uma maneira mais geral. A gente tem também esses desafios dessa era digital, né? Então, eu não sei necessariamente se você... Se para você ser um profissional da área de história, e aí é uma avaliação minha, você tenha que acompanhar, por exemplo, o Instagram, né? Você tem que criar uma página no Instagram, você tem que falar com a linguagem do Instagram, você tem que ter muitos seguidores, né? E você tem que fazer um tipo de história pública que muitas vezes é esvaziada, né? Retira a complexidade que ela deve ter, né? E aí eu acho que nessa linha também acabaram surgindo coisas, né? Como o Brasil paralelo, enfim, como esses espaços de disputa, né? Da história que são extremamente complicados, né? Não levam em consideração a forma, né? No rigor de se produzir a história, né? Se pesquisar e se escrever a história que a gente tem, que a gente aprendeu a ter, né? Como profissionais da área. Então, eu fico um pouco, assim, com essa dúvida ainda, né? Não é uma... Não é necessariamente uma crítica dura, né? Mas, assim, eu ainda sou um pouco resistente a esse mundo, né? Extremamente virtual e... Sei lá, onde você tem que ser, sei lá, um influenciador digital da área de história, digamos assim, né? Eu acho isso muito... Ainda vejo isso com muita desconfiança, né? Mas é uma realidade, né? É o que a gente tem hoje. E, como eu falei antes, né? Se antes a gente aprende, ainda aprende, né? História, né? E produz uma consciência histórica a partir de outros... De outras linguagens, né? Como, por exemplo, a novela, a música, os quadrinhos, os filmes. A gente tem hoje também as plataformas digitais, né? Enfim, as páginas, os blogs, né? Que também fazem com que a gente aprenda a história, né? A partir deles. Eu acho que talvez seja mais focar nos caminhos que a gente precise, né? Para se... Qualificar mesmo, né? Enquanto professores de história, enquanto pesquisadores, para saber o que a gente pode retirar de tudo isso também, né? Como que a gente pode lapidar tudo isso, né? Digamos assim, para pensar a história, né? Na pesquisa e no ensino. Não sei se eu respondi, mas, enfim, são inquietações também, né? A partir desse mote aí da profissionalização. Respondeu sim, respondeu sim. Dalia, muito interessante também, uma das coisas mais interessantes que eu tenho experimentado fazendo esse projeto aqui é ouvir os pontos de vista diferentes de cada colega. Claro que em vários pontos nós nos encontramos, em vários mesmo, assim, há um consenso que também é interessante, mas há também divergências que chamam bastante atenção. E eu noto que as convidadas e os convidados que estão vindo agora nesse mês de novembro do projeto, como eu falei para você, né? Que é um mês dedicado ao mês da consciência negra e é esse a pauta, são as pautas principais das entrevistas, têm lembrado muito disso que você falou agora, têm remetido ao fato de que, assim, o mundo está em transformação, é evidente, isso é inevitável, só que a gente não esquecer aquilo que é o básico, assim, fazer a crítica, fazer a crítica, assim como você falou, do neoliberalismo, perceber em que chão nós estamos, assim, qual é o tamanho do problema e não esquecer de que nós somos historiadores, aprendemos a fazer, tem protocolos que nós seguimos, é isso que você diz que isso faz, profissionais, existe um protocolo, né? E que esse protocolo não necessariamente é facilmente adaptável, ele pode ser, depois de muito trabalho, por isso que ele apareceu já em outras entrevistas desse mês e é bacana pensar sobre isso, assim, uma preocupação mesmo com o rigor, né? No melhor sentido do termo, do termo, assim, a seriedade com a gente faz e que essas adaptações, assim, exigidas por um mundo neoliberal tem que passar por um cuidado, não é, assim, a transposição não é direta, não é, assim, vamos nos adaptar a uma outra linguagem que ainda a gente nem sabe se é uma linguagem, se de fato é uma linguagem, né? é bem importante, assim, porque... Eu acho também, só para complementar, que a pandemia acelerou muito esse processo, né? Porque a gente emergiu de fato, né? A gente entrou de fato nesse mundo virtual, né? Nesse mundo de produção audiovisual, né? Para aulas de história, né? Para conteúdos de história, palestras, eventos, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso, né? Assim, pensando sobre isso, né? Ainda acompanhando esse movimento, porque é um movimento recente também, né? Então, a gente ainda está avaliando e vendo os efeitos de tudo isso, mas, é, que, claro, as mídias digitais, elas estão aí, vieram para ficar, gente, né? A gente é de uma outra geração, mas a gente está se adaptando, tanto é que esse movimento que você faz aqui, né? Com o canal, é um movimento importante, porque traz também, tem essa dimensão também da história pública, né? De pensar, enfim, a recepção, né? A partir desse outro canal, como é que as pessoas recebem também, né? Questões ligadas à história, aprendizagem, à pesquisa, né? Ao ensino, a partir desse canal, então, isso é muito importante, né? Mas, é como você falou, a gente ainda está tendo que lidar também a adequações, né? Do nosso rigor científico a essas novas tecnologias, essas mídias, né? A velocidade também, né? Então, acho que tem muito isso, né? Acho que já falando um pouco da questão do tempo, eu acho que a gente também não consegue construir conhecimento de forma muito rápida, né? O tempo é a matéria-prima de nós historiadores, então, saber lidar com esse tempo, de reflexão, de aprofundamento das análises, de investigação das fontes, né? Tanto é que hoje a gente está nessa avalanche de fake news, de negacionismo, né? Porque tem muito a ver com a velocidade das coisas, né? Com a velocidade da publicação, da produção, da recepção e do que se faz com essa recepção, né? Então, eu acho que tem muito a ver com essa dinâmica do tempo que é necessário o tempo para se construir conhecimento, né? De qualidade, a reflexão de qualidade. E eu acho que isso ainda precisa ser respeitado e visto por cuidado, né? É verdade, né? Devolver um pouco também a temporalidade histórica propriamente para as coisas, que é uma temporalidade específica, que não é exatamente coincidente com essa velocidade da internet, que é esse mundo, assim, um pouco caótico, a gente está vendo agora nesse contexto eleitoral brasileiro, claramente, e isso como vimos em outros contextos eleitorais em outros países, né? E a gente tem que pensar sobre isso, tem que pensar com um espaço, com calma, né? Perfeitar um pouco o tempo histórico, que é uma outra velocidade, talvez esse seja um compromisso nosso, preservar um espaço para esse tempo histórico existir também no meio dessa velocidade sem fim do próprio processo de produção, que a gente faz, assim, incorporando meio que sem perceber, né? Uma valorização do produtivismo, assim, sem senso crítico, que não é algo bom em si, né? E nessa direção, assim, também aproveitando, já que você também deixou já para essa questão dos negacionismos, né? Dessa questão das fake news, das perseguições, há vários grupos sociais, nas redes sociais também. Tem um fundo também histórico, é o fato, as próprias leituras sobre a escravidão brasileira, por exemplo, negada por textos de jornalistas, claramente com fins ideológicos bem definidos, assim, né? Com intenção, de fato, de expressar uma ideia conservadora, racista, negacionista em relação ao passado, né? Queria te ouvir um pouquinho também sobre isso, sobre o nosso, sobre esse tempo e o nosso papel, né? A nossa posição frente a esse contexto de negacionismo histórico. É, eu acho, assim, que a gente tem um papel fundamental, né? A partir de todos esses aportes que a gente já discutiu, né? Que a gente já mencionou aqui, né? O rigor científico, né? O tempo de produção do conhecimento histórico, né? A leitura das fontes, né? Enfim, as análises. Eu acho que tudo isso, hoje, é... E aí, vejo, né? Como uma coisa positiva também em alguns espaços, né? Então, o que eu quero dizer, assim, é que nem toda produção de história que se joga na internet é, assim, é consumível, né? Eu acho que a gente também tem que ver o que, de fato, é feito dentro ainda desse rigor mesmo que é adaptado a esses novos formatos, né? Acho que é mais ou menos isso que eu quero pontuar aqui. Mas, sem dúvida nenhuma, o papel da história, né? Dos historiadores nesse espaço público de enfrentamento ao negacionismo, né? Que aí age também, né? Esses frentes negacionistas, essa discussão, essa disputa, né? Pela história, pela memória, ela é intencional, né? E ela é construída de forma intencional, né? Ela tem um equipamento, né? Muito, muitas vezes, eficaz, né? O equipamento que eu falo, assim, o suporte, né? Do próprio Estado, né? O suporte, enfim, da máquina pública, né? Em algumas frentes. Então, ao mesmo tempo que é necessário e que é importante, né? A atuação de nós, profissionais, nessas esferas, eu acho que tem sido muito cansativo também, responder algumas coisas, né? Reafirmar coisas que, enfim, já estão colocadas aí há muito tempo, né? Já são, enfim, conhecimento histórico sólido, né? Com base científica sólida, né? A gente, às vezes, tem que remexer em algumas coisas e reafirmar isso, né? Então, acho que acaba sendo esse movimento cansativo também. Mas é necessário, né? Porque a gente tem enfrentado, acho que mais do que nunca, um ataque muito grande é a história, as ciências humanas, né? E, principalmente, há temas muito específicos dessa área, né? Como, por exemplo, as relações raciais, né? A história do povo negro no Brasil, né? Enfim, a disputa, né? Por essa memória. Então, quando você fala, por exemplo, que não tinha, né? Que, sei lá, que os europeus não foram responsáveis, né? Não tiveram sua parcela de responsabilidade pela escravidão, automaticamente você quer retirar a discussão, né? Não é culpa, mas a, assim, a responsabilidade, né? Desses grupos, dessas elites, nesses processos históricos, ao mesmo tempo, você tenta enfraquecer ali as políticas de reparação, né? As políticas de ações afirmativas. É isso que se quer, né? É minimizar e enfraquecer, né? E com isso se cria uma outra narrativa, né? E a gente tem que, novamente, via debater, por exemplo, a importância das politizações afirmativas, né? Que é uma coisa que já devia estar superada, né? Pelo menos enquanto política pública. E a gente tem que, às vezes, voltar nisso para poder explicar para as pessoas que é importante, né? E que é, enfim, necessário, né? Enfim, para a sociedade brasileira se entender, né? Se perceber a partir da sua história. Por outro lado, por outro lado também, Eduardo, eu acho que, assim, né? Estou pensando aqui, por exemplo, num podcast que eu ouvi muito recentemente que chama Projeto Querino, né? Que foi desenvolvido aí com a curadoria, né? De uma historiadora importante, a Inay Lopes, né? E outras pessoas também que trabalham nessa área. E como esse podcast também ajuda, né? Com uma linguagem, com uma temática muito específica, a gente entender os processos, né? Muito importantes para a sociedade brasileira, né? Como, por exemplo, o movimento das elites, as escolhas das elites por um projeto de nação, as escolhas das elites para pensar. Estou falando das elites, né? Que foram realmente essas elites, né? Liberais, né? Que disputaram aí durante muito tempo os espaços de poder na sociedade brasileira, né? No Império, na República, no momento atual, acaba sendo, enfim, acaba tendo reminiscências, né? Nessas elites do passado. Então, a gente entender quais foram as escolhas, né? Desses grupos políticos, dessas forças políticas para o projeto de república que a gente tem hoje, né? Para o lugar de negros e negras na sociedade brasileira, para o racismo, né? Que até hoje é muito forte na sociedade brasileira, né? Então, acho que projetos como esse, né? Que lançam esse olhar, que adequam uma linguagem a algumas plataformas digitais, né? Que são muito populares hoje, traz muitos benefícios e atuam como ensino de história, digamos assim, ou discussão histórica no espaço público, né? Um espaço que não necessariamente é só historiador ou historiadoras, né? Profissionais, ou estudante de histórias, né? Mas, ou estudante de história, mas qualquer pessoa, né? Que tenha algum interesse sobre as relações sociais, sobre fatos históricos muito específicos. Eu vou citar um outro exemplo também aqui, que é o que eu entendo, né? De história nesse espaço público, que é uma reação também a esse negacionismo, é a coluna Nossas Histórias da Rede de Historiadores Negros e Negras, né? Que é publicada semanalmente o Nogueira é 10, né? Essa coluna traz com uma linguagem, né? Não... E aí eu acho que o desafio é isso, é isso, né? A gente tem esse desafio já há algum tempo, né? De equilíbrio, né? Não fazer dos nossos objetos de estudo enfim, uma linguagem extremamente banal, mas também uma linguagem também não sendo uma linguagem extremamente acadêmica, né? Lida só por nós, né? acessível só por nós, pelos nossos pares. E eu acho que a coluna, ela tem esse papel, né? Ela dialoga com a BNCC, ela dialoga com o CIN, ela dialoga com a pesquisa, com as fontes, né? E com essa centralidade da história do Brasil, né? Principalmente na perspectiva da população negra, né? Na perspectiva do protagonismo das pessoas negras, né? Ao longo da história do Brasil, que estiveram ao longo da história do Brasil, né? Que atuaram, né? Durante todo esse tempo, né? Então, acho que que são iniciativas que eu lembro aqui, né? Que dialogam com essa perspectiva, né? Das relações raciais, das questões raciais, mas também com essa perspectiva de uma história pública, né? De ser um espaço de discussão pública, né? De elementos da história, né? De temas históricos. E aí, por si só, né? Já é um enfrentamento ao negacionismo, né? Já é uma construção qualificada, né? Dentro dos aportes de rigores que a gente reivindica, né? E que pode aí, enfim, combater, né? Essa outra disputa, esse outro campo de disputa, frente de disputa pela história que tem um fim, né? Tem aí um objetivo, né? Que a gente sabe qual é. Sim, é. E achei interessante também que na tua fala você falou sobre essa dimensão pública da história e articulou de alguma forma também, lembrando novamente no mês de novembro, a questão da república também, da coisa pública, né? O quanto os historiadores e as historiadoras negras se preocupam com essa questão, né? De pensar a coisa pública para além da coincidência, da aproximação das datas, mas de fato uma experiência, a experiência da abolição, o contexto da pós-abolição que se remeteu a isso também, sujeitos que desaparecem depois de uma certa experiência e isso também é importante ser criticado, sujeitos históricos que ficam invisibilizados do contexto republicano, como se tivesse havido uma superação que não houve, né? Então a relação que você fez entre o público e a própria ideia de república, né? Eu acho que ficou bem bacana para a gente pensar, estando em um meio bom para a gente criticar e pensar sobre tudo isso, né? Que é bem interessante. Para a gente ir encaminhando o final da nossa conversa, eu queria ficar mais tempo conversando com você, porque está muito bom, eu gosto muito de conversar. A gente conversa muito sempre, né? Sempre, sim. Mas aqui, nesse momento, a gente vai estar encaminhando um pouco, porque o final ainda temos uns minutinhos, eu queria aproveitar para também te ouvir e também para você ficar à vontade para falar de repente alguma coisa que você ainda não falou e gostaria de registrar e tal, mas a pergunta vai nesse sentido. Como é que você observa, estamos aqui em 2022, como é que você observa a história como parte da vida das pessoas na sociedade, assim, né? Bem de observação mesmo, né? Se a história tem participado da vida das pessoas ou não, ou se não, por que não, né? Por que a história, esse tempo histórico que a gente falou aqui hoje, às vezes tem uma dificuldade de atravessar, no sentido da consciência das pessoas. Está atravessando, mas muitas vezes não de uma forma consciente, né? E também gostaria de te ouvir um pouquinho, no sentido mais pessoal também, qual o sentido da história na tua experiência como sujeito histórico, enfim, como pessoa, como professora, como é que você percebe, como é que a história constitui o sentido ou atribui o sentido para a sua vida? Eu acho, assim, que o tempo histórico, o tempo, na verdade, pensando a história na vida das pessoas, como as pessoas veem, conhecimento histórico, temas ligados à história, ele acaba sendo ainda muito abstrato, né? Isso não quer dizer que as pessoas não vivenciem esse tempo histórico ao longo da sua vida, né? A gente tem aí campos na área de história, como, por exemplo, a história oral, a produção da fonte oral, que eu acho que traz isso de uma forma mais... que eu possa exemplificar melhor, porque as reminiscências, a oralidade, a lembrança, a memória, elas demarcam o tempo na vida das pessoas, então, o que acontece antes ou depois do nascimento de alguém, o que acontece antes ou depois de um fato histórico importante, a forma como as pessoas também veem as transformações na sociedade, então, claro, é inegável que a gente tenha muitas transformações hoje, né? Eu acho que isso serve também para a gente se perceber enquanto sujeitos históricos ao longo do tempo, qual a nossa participação, quais são, enfim, os avanços, os recursos, né? E aí eu acho que a história tem um papel importante, a história enquanto processo, enquanto disciplina, ela é importante porque também ela faz com que a gente perceba esse elo entre passado e futuro, mas nos ajudando a perceber que esse elo não é tão... não é simples assim, né? Porque seria muito simples, por exemplo, falar, sempre teve escravidão, tem escravidão até hoje, né? Então, nada mudou. E não, né? Historicamente, as coisas mudaram, né? Os processos históricos mudam isso, né? As mudanças na sociedade, as mudanças no aparato legislativo, né? No campo político, né? Enfim, o processo histórico, ele demonstra isso e como as pessoas reagiram a isso, né? E aí eu acho que entender essa complexidade desses processos e como as pessoas também reagiram a eles, né? Os avanços, os recuos, nas reminiscências também, é que são, são os elementos importantes pra gente entender esses elos entre passado e futuro, porque senão já tava tudo, ah, é assim mesmo e sempre foi, então não tem sentido a gente entender, buscar entender a sociedade a partir, né? Dos vestígios históricos, das fontes, dos personagens, né? Das trajetórias, enfim, da agência e das pessoas. Então, eu acho que estudar sobre isso, né? Tentar entender esse tempo histórico que tá presente na vida das pessoas, as pessoas vivenciam isso e se dão conta disso, sim, muitas vezes, é importante também pra gente entender essas conexões, né? Entre passado e futuro, né? E ter sentido, né? Na nossa experiência hoje, dar sentido na nossa experiência hoje. Isso é um processo fácil? Não, não é. Acho que é um dos maiores desafios, né? Como historiadores de profissão, mas também como professores, né? Professoras de história. Que é justamente dar sentido a essa historicidade, né? A esse tempo, né? Na vida dos estudantes, das pessoas, né? Que estão aí em formação. Mas eu acho que diante desses aspectos, né? A gente consegue perceber, sim, né? As pessoas conseguem perceber, enfim, a história em suas vidas, né? A partir dos avanços, dos recursos. Eu estava, por exemplo, me lembrando aqui, né? Diante desse contexto que a gente está vivendo hoje, uma lei importante que foi sancionada em 2013, né? Já que a gente está lembrando aí, né? E pautando, né? Essa história da população negra, né? No Brasil, sobretudo. Que é a PEC para os empregados domésticos em 2013, né? Sancionada pela presidente Dilma. É um passado tão recente, né? Mas que foi um processo de transformação, foi revolucionário para a sociedade brasileira, né? Porque também, a partir dessas relações de trabalho, a gente consegue entender muito, né? Da sociedade brasileira, isso nem sou eu que digo, né? É a Sueli Carneiro que discute isso também, dentre outras coisas. Mas o fato dessa categoria, né? De trabalhadoras ter adquirido a lei, né? Ter adquirido direitos, melhor, sei lá, 70 anos depois da CLT, por exemplo, e fazer essa transformação, né? Digamos assim, simbólica, mas também material na sociedade brasileira, né? Porque daí vieram muitas coisas, né? que aconteceram depois todo esse ressentimento, né? Enfim, o ressentimento que eu falo da classe média, né? Brasileira, das elites brasileiras, né? E o ressentimento com a demarcação do lugar dessa profissional, né? Ela não é só uma pessoa que está ali trabalhando em tempo integral, ela tem uma especialização, ela tem uma qualificação, ela faz um trabalho específico e ela precisa ter, ser remunerada e ter direitos a partir disso, né? Aí eu estou falando disso como um exemplo porque é um passado tão recente, né? E que teve, e que acabou interferindo também na forma como a sociedade brasileira se viu, né? Se vê, se viu, se viu ou se vê até hoje, né? E aí pensando a questão do racismo também, né? Desse trabalho especificamente, né? Feito majoritariamente por mulheres negras, né? Muitas vezes a gente tem um passado recente que a gente esquece, né? Mas também que serve para a gente lembrar, né? De como a sociedade modificou, mas também tem essas reminiscências, né? Ao longo do tempo, né? Estruturadas no racismo, sobretudo, né? Então, eu acho que esse é um exemplo, assim, que me marcou porque eu, né? Acho que foi um processo importante para a sociedade brasileira esse direito dessas mulheres, né? E isso foi muito recente, né? E demarca esse processo de avanço, né? Que a gente estava aí construindo, né? Então, a gente consegue dimensionar isso ao longo do tempo, né? A gente vivenciou isso, né? Então, acho que talvez pensar o tempo e a história nesses aspectos, né? A gente consegue ver como as pessoas também participam desses processos, como as pessoas também em muitos momentos têm a história como um saber importante para as suas vidas, né? Eu, pelo menos, quero acreditar nisso, continuo acreditando nisso, né? Porque é isso que dá sentido à minha vida, porque a minha vida não está desvinculada da minha profissão, né? Do que eu acredito, eu faço da minha profissão também o que eu acredito, né? Claro. Então, eu acho que isso, né? A história dá sentido à minha vida nesse aspecto também. Então, acho que acho que é um pouco disso tudo, assim. São muitos atravessamentos. muito bom, né? Muito bom, Indalina. Abrimos com chave de ouro esse mês de novembro, que é a primeira que entra agora nesse mês, né? Que estamos discutindo, então, né? A consciência negra, a historiografia, a história da África, os movimentos sociais e assim por diante. E fico muito feliz de ouvir isso, assim, de ouvir, né? De acreditar que as pessoas estão conscientes, sim, que elas são capazes de perceber, assim, como nós esperamos conseguir perceber até onde é possível, né? Todos esses processos e ter força para, apesar de tudo que vem acontecendo, construir aí um futuro diferente, né? Um futuro bem melhor. Assim, só para complementar ainda mais, eu percebo muito isso na minha sala de aula, né? Eu olho para a minha sala de aula e vejo, né, pessoas negras, pessoas, enfim, que até pouco tempo não estavam, né? Nas salas de aula das universidades brasileiras, né? Estudantes que vêm de um outro continente, também com as suas expectativas, com as suas histórias, né? E aprendem um pouco mais da nossa história e compartilham também as suas histórias, né? Pessoais, mas também coletivas, né? Então, assim, eu vejo isso na minha sala de aula, né? Eu vejo muito isso no cotidiano que eu vivo, né? Então, embora a gente tenha aí alguns momentos, né, de descrença, né? como é que eu posso dizer, de muitas vezes parecer que a sociedade não está com os olhos abertos, né? Para as coisas que estão acontecendo, que são movimentos, né? Também que já aconteceram em outros momentos, né? Mas, claro, com a sua especificidade, eu ainda continuo acreditando que a história pode ser essa mola propulsora para demandas, né? Para demandas de pesquisa, para demandas existenciais, para dar sentido para a vida, né? De muitas pessoas, né? E aí eu acho que as políticas das suas afirmativas, as cotas, todos os projetos aí vindo com a Lei 10.000, elas fomentaram muito isso, né? É claro, a custo das lutas dos movimentos sociais, que são longevos. Então, eu acho que é muito importante também quando a gente estiver um pouco descrente, né? Talvez da história, ou da forma como a história chega nas pessoas, a gente olhar um pouco para esses movimentos, né? Movimento indígena, né? De mulheres. Enfim, eu acho que isso dá força, né? Para a gente seguir. Há uma história, há uma história que foi feita e tem uma história sendo feita, né? Temos que acreditar nisso. Tá bom, muito obrigado, muito obrigado, Dalina. Foi excelente a entrevista, adorei. Muito obrigado por ter colaborado com o projeto, ter se disponibilizado. Foi um prazer te ouvir aqui hoje. Eu que agradeço, Evandro, muitíssimo, assim, né? Eu acho que, né, esse espaço, mas também da gente falar de forma livre é bom, né? Porque a gente também vai colocando algumas coisas, deixa outras de fora, né? Porque também tinha muita coisa que eu queria falar aqui dentro das perguntas, mas a gente sabe dos limites, né? Mas, assim, eu acho que ter esse diálogo, né? Entre historiadores também, entre colegas, entre... E ver a recepção do público também, eu acho que é importante, né? Nesse processo aí que a gente discutiu ao longo das questões, né? Então, agradeço por fazer parte disso, né? Por contribuir de alguma forma. Me sinto muito honrada. Obrigada. Obrigado. Eu também. Muito muito. Bom, então, agradeço. Agradeço para quem assistiu, quem vai assistir no futuro, já que as entrevistas ficam gravadas no YouTube, no Spotify, né? Agradeço para quem acompanhou a conversa, quem vai ter eventualmente comentar, trocar ideias com a gente sobre esse conteúdo. Compartilhe também, né? Com os colegas, é importante que circule entre estudantes, professores, a ideia é essa, né? Que a gente possa trocar ideias, compartilhar história ao longo desse ano aqui por esse canal. E convido todos e todas a continuarem a acompanhar as próximas entrevistas que virão nas próximas semanas. Toda sexta-feira às 5 da tarde, uma entrevista nova até o final desse ano. Tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto